Rapaziada, se eu vim passar aqui rapidinho pra falar um negócio aqui, por favor, se inscreve no canal, dá o like aí todos os dias aí, 50 mil seguidores que iriam chegar aí, meu sonho aí, meu sonho aí, meu sonho. E entra no Discord, no primeiro link da descrição aí, pra fazer os vídeos aí que sempre aparecem aí, é nóis. Por favor, entra por favor, faz o que eu tô mandando aí. Vamos lá! Oi, Bistecone, quero me desculpar pela minha última edit que fiz para você. Foi uma edit que você mesmo disse que não foi boa, e eu concordo. Portanto, peço desculpas. Você é a única mulher do chat, cara. Você é a única mulher que tem a posta do chat, cara. Você tem que... Mulher tem que estar do meu lado. Homem só fica contra a vida do tempo inteiro. Homem só fica contra a vida do tempo inteiro, cara. Em suas palavras, abre aspas, Márcia, eu vou te comer. Fecha aspas, depois, claro que tu admitiu que se perdeu, mas com isso, tu perdeu a sua chance com ela? Meu amigo. Pelo amor de Deus, ninguém lembra disso mais, Malik. Ninguém tá falando disso mais, meu amigo. Aí a galera que veio de outro streamer aí, vai tomar no cu. Vaza, porra. Vaza! Vai se fudir, mano. Fica spamando meu p*** na live, porra. Deixa esse doente fazer a live. Tá passando fome, comprando uma ermita de 5 reais. Comprando coxinha. De 15. Deixa esse petista fazer a live, porra. Vaza! Vaza, bando de filha da p***. Os caras já estão incomodados, já. Tá vendo aí? Isso aí é o Brasil, cara. Brasileiro, brasileiro já reconhece, já. É como se aqui, né? Eu não vou falar que a gente é petista aqui na live. Mas é como se a gente fosse um partido aqui na live, entendeu? Você que tá chegando de outra live, você é de outro partido. Ninguém aqui é petista, nem direita. Se você vem aqui, vai dar conflito. Entendeu? Vai me estressar. Aí eu vou banir. O cara, né? Aí ele vai ser legal. Então, porra. Se adapta, pelo menos, seja normal. Seja normal. Partido dos trabalhadores só se for. É. Ó, amiga aí, ó. Já deu seus 140 bits aí, ó. Já tá começando bem, ó. Obrigado, cara. Obrigado pelos 140 bits, viu? Muito legal dessa parte aí. Obrigado. Olha, gente. Não parece que eu sou retagado? Caraca, cara. Ai, meu Deus. Eu gosto das editezinhas, cara. Tem dia que tá mais calmo hoje, né? Geralmente é só ofensa, só... Só teve só uma parada ali que... Fala, Malik. Cara, tá cansado depois de ter embernado igual a um urso com esqueletismo. Porra, Malik. Você fala uns bagulho meio estranho, cara. Eu não entendo. O que é esqueletismo? Bloqueado. Chate discordando o bistecone imediatamente. Guiado. Guiado. Errei. Adito desvatizado. Banido mandou 3 reais e 50 centavos. Fala, Banido, meu parceiro. Quem é a vadida puta que tem coragem de dançar do seu lado com essa cara de mendigo? Devia tá fedendo a merda. E com bafo de puta velha, tem que ser muito puta e burra pra ter coragem de chegar perto de você. Seu lixo merda, dente de cavalo. Vamos lá. Eu senti um pouco intensivo a sua mensagem aí, tá? Mas sim, existem mulheres que têm interesse em mim. Existem, tá? E não é pouca mulher, não. Eu cheguei lá, né, naquele ambiente com várias mulheres dançando. E eu, gente, fui no banheiro, tá? Ó, presta atenção como foi. Eu cheguei no ambiente. Aí, cara, os caras do RP, mano. Fui dar um rolê com os caras. Quatro caras do RP. Aí, aí os caras, porra, vamos pegar uma mesinha, né? Um combo. Falei, beleza, quanto vai dar pra qualquer um? Cem reais. Cem reais! Tá? Tive que dar cem reais. A porra do combo, da minha parte. Aí paguei, né? Cem reais. Dói, cara. Dói, mano. Cem reais, gente. Aí paguei lá cem reais. Aí falei, porra, vou dar um mijão, né? Fui no banheiro. Eu cheguei no banheiro. Um cara me parou no banheiro. E ficou quarenta minutos dentro do banheiro. O cara me segurou dentro do... Me segurou no bom sentido. Me segurou dentro do banheiro. Fala, Maric. E o verificado em Bisteca, infelizmente, foi negado, né? Acho que a culpa é a sua, já que o público é no reflexo do streamer. Eu acho que é isso mesmo. Mas deixa eu terminar a história. Entrei no banheiro. Entrei no banheiro lá. O cara me segurou no banheiro. Ficou quarenta minutos falando de RP. Lucas mandou três reais e cinquenta centavos. Valeu, Lucas! Quem gasta quatrocentos reais pra comer isso que dá sair com o Playboy de condomínio. Cara, os caras não... Cara, os caras não eram... Digo... Ô, Lucas. Obrigado pela Donete, primeiramente. Os caras não eram Playboy. Não eram Playboy. Eu juro... Cara, só tinha fudido. Sério mesmo, cara. Só tinha fudido. Que porra de Doritos, cara. Porra, Doritos... É mesmo, cara. Doritos me abandonou, ó. Saudade, cara. Queria tanto que a Doritos me desse mais uma chance, gente. Chegava segunda-feira o chefe... Aí, gente. Aí, ó. Aí, ó. Tempos difíceis, tá? Caralho. Caralho, Davi. Porra. Tu tá rendendo, não. Tu tá levando uma meia hora a mais pra descarregar. Tu tá em dois caminhões. Se descarregava em uma hora, dois caminhões. O que tá acontecendo com você? Caralho. Porra, mano. Trabalhar no mercado foi a pior coisa da minha vida. Sério mesmo? Pô, gente. Nunca trabalhei no mercado, velho. Se você... Porra. Mercado é um sofrimento do caralho, cara. Porra, todo mundo tem o olhar de... De você é um miserável. As pessoas olham pra sua cara olhando que você... Você é um fudido, cara. Tipo assim... Você é realmente um fudido no mercado, cara. Bistecone na guerra. Ai, tô com sede, cara. Tô bebendo muita água, gente. Eu bebi ontem, mano. Eu não gosto de beber, velho. Eu nunca bebo. Não gosto de beber, gente. Bebê faz mal, viu? Não beba. Cara, olha a foto que os caras pegam, velho. É um mendigo. Puta merda. O Brasil vai entrar em guerra com cinco países a... Valeu, PH! Ao mesmo tempo. Estou fudido. Vou ter que me alicer... Eu morava numa casa que era assim, gente. Era assim, ó. Tipo, as paredes eram assim. Ai, o teto era de telha. E não tinha reboco. Agora que eu moro. Tipo, tem reboco aqui dentro. Mas nos corredores não tem reboco ainda. Né? Tamo batalhando aí pra um dia chegar numa casa inteira que tem reboco, né? Que agora é só a parte das... Tipo... Se Deus quiser. Estar no exército. Tenho que jogar o novo Call of Duty pra já saber o que fazer quando chegar lá. Dois meses depois. Caralho, cadê a senhora? Galera, fudeu. Eu tô no meio... Cadê a senhora? ...meio da guerra aqui. Vou usar todo o meu conhecimento que adquiri com videogames aqui. Olha o áudio ali. Cês vêm, ele mudou o áudio, cara. O cara é bom. E agora? Quero nem saber. Vai ser capa em geral. Não vão nem saber de onde tomar. No P4. Cheio de poeira aqui, puta que pariu. Já vou fazer a votação pra saber quantos acham que eu vou sair vivo dessa. Quem votar que eu não vou vai tomar no meio do cu. Agora eu vou entrar em ação que os caras já estão me chamando lá. Vou colocar a câmera aqui no peito pra fazer o IRL na guerra. Meu Deus do céu, cara. Cara, eu... Eu não vou fazer... Cara. Vambora. Cara, eu não vou fazer... O que é isso? Se eu sobrevivesse, cara, eu tenho certeza que eu ia ficar famoso, tá? Se eu fizesse um RL desse aqui e sobrevivesse, gente Essa camisa aqui, gente Eu perdi essa camisa, gente Eu ganhei essa camisa Olha quando eu era muito pobre aqui, mano Muito fodido Acho que esse é um bom lugar pra descansar Depois de todos aqueles capas Já saí de perto da guerra, então só vou beber Ixi, não falei não Não, não, cara Eu não posso correr não, cara Olha a musiquinha Eu não posso correr Eu não posso correr não, cara 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 Ela só perde pro jogadeiro Calma, calma lá Fumo na planta de mistilo Ele, tá pronto que eu tenho estilo Ela, molhada parecendo nilo Eu brago de gordo, eu vou mais jogar Fumo essa planta, na hora eu cochilo É que meu mano só pega o de quilo A fonte...